Música Dando uma voltinha aqui na mata Aqui no mato né Aqui ó Já tá aízinha Hoje é 4 de maio Não sei Há quanto tempo Se já tá aí, tá aí ó Mas acredito que é nova Pela A entradinha delas Ali ó, fechou aqui a frente E fez a entrada do lado da isca Isca de 1 litro Mais uma aí A temporada ainda não acabou não hein Vamos que vamos Olha que linda essa mandaçaia que eu capturei Foi bem aqui que eu capturei a primeira mandaçaia Dessa temporada 2018 para 2019 Olha aí ó Que linda Vou pegar a isca aqui né Pra ver o quanto ela tá pesando Que eu acredito que ela já tem um tempo aqui Já faz um bocado de tempo que eu vim dar uma olhada nessas iscas Eu acredito que ela já deve tá no ponto aí de tá retirando Vou checar aqui Mas olha Os bichinhos viu Graças a Deus aí ó Mais uma mandaçaia E aí E aí E aí E aí